Bom dia, bom dia, bom dia, começando mais um vídeo nesse canal Com o tempo meio feio, mas a gente tem esperança, né amor? De que vá melhorar A gente queria aproveitar o feridão, ir pra Nova Petrópolis lá e fazer um monte de coisa lá no sítio Só que como a previsão era de chuva todos os dias, menos hoje Então a gente decidiu que não valia a pena a gente ir, então a gente só vai fazer um bate e volta Mas vamos levar os meus pais lá pra conhecer Então a gente tá chegando aqui na casa deles pra buscá-los E eles vão lá passar esse dia com a gente E vocês também, vão junto? Partiu o sítio? Eu mereço, né? E aí, animados? Muito Com sono? Vamos pegar bronze Nossa, vocês tão indo de mudança? É só pra passar o dia Acabamos de chegar por aqui, o pai e a mãe estão explorando a propriedade E aí mãe, dá um oi O que é que tá achando? Primeiras impressões? Muito bom, tem banheiro aqui E aí a gente vai mostrar, Léo Seja o garoto propaganda As nossas primeiras comprinhas Não são as primeiras, né? Não, mais comprinhas aqui pro sítio Pega ali, vamos mostrar Tá, vamos mostrar Enxada pra Camila Enxada Não, mostra o dia Faz o propaganda direita Vem mais pra cá Enxada Olha só Temos rastelo Enxada Foice A gente tá ficando muito profissional E Quem lembra Do gambiarra Que o Léo tinha feito Pega essa aqui, amor Pra gente tentar catar as frutas Agora Somos profissionais Só aproveitamos uma madeira Que deu certinho, né? Ficou bem preso? Não, vai ter que aparafusado Ah, tá Agora então Já a gente tá mais profissional Mas O problema é que hoje, gente Tá assim, ó Disseram que tá sol entre nuvens Por enquanto Nada de sol Mas temos fé Trouxemos o pai e a mãe Vamos passar o dia aí Vamos ver Torcer pra que abra um pouco esse tempo E fique um dia mais bonito O pai e a mãe estão lá, ó Conhecendo a propriedade E a pergunta que não quer calar, pai Vai abrir esse tempo? Vai sair sol? Tá difícil Tá difícil Quem sabe, né? Quem sabe Quem sabe Eu acho que vai Agora tá descendo Nós estamos no meio da serração É Como é que é? Tá descendo a serração, né? Sim, parece que a gente tá no meio de uma nuvem Ih, tá Agora vai descer Tava aberto o morro quando a gente chegou Vamos trabalhar hoje, amor? Sim, pode começar Ó quem vai estrear Aqui o nosso equipamento Vamos ver se vai dar certo Pegando umas bergamotas lá de cima E aí, pai, tu acha que vai dar certo? Não encaixou Puxa com força Calma Aê já pegou uma de cada jeito essa árvore a gente já quase depenou a gente pegou todas as de baixo deixa eu ver, mostra aqui bota aí no saquinho deixa eu pegar o saque ó, já tem quantos aqui vamos ver azar, hein tá aprovado então? tá aprovado ó, agora a mãe veio ajudar na colheita aqui o pai tá conseguindo pegar com a mão mesmo mas já tá acabando as bergamotas, né Pai? agora acho que só no que vem depois agora não vai ter mais é, mas vai vir ali os pêssegos vou mostrar de novo pra vocês os pêssegos aqui tá cheinho aqui ó quem que lembra que eu mostrei no vlog passado aqui ó ó que coisa linda tem umas umas 5 pêssegueiras aqui maravilhosas cheia de pêssego muito pêssego teremos Léo voltou agora né amor, já estamos com fome vai rolar o nosso churrasquinho de sempre já estamos aqui preparado no improviso mas cada vez tá ficando melhor com aos poucos a mãe deu um jeitinho aqui gente já ficou outra coisa ó ela varreu bem a gente botou uma toalha nova mas assim né deu um jeito deixamos o cooler aqui algumas coisinhas as frutas ali que a gente colheu mas já tá bem melhor e aqui tudo que é o entulho que vai fora quando a gente chamar a caçama que a gente vai botar fora mas já ficou bem melhor e agora vamos almoçar tá pronta a comida? tô com fome? não tá com fome vai sem comer só churrasco churrasquinho churrasquinho tamo aqui eu e Léo subindo de novo nesse cantinho porque tivemos uma nova ideia no cantinho da vista maravilhosa ó pai e mãe tão ali e a gente veio medir porque a gente tá com a ideia de abrir um pouquinho mais o mato aqui e talvez botar um container aqui fazer um deck e aproveitar essa baita vista e aí aqui essa estrutura a gente usa como a que era antes faz talvez um galpão aqui com fogão a lenha churrasqueira tipo um quiosque uma área de festa digamos assim e ali igual depois vai ser aquela casinha um dia né por enquanto é depósito onde que tu quer que eu segure? aqui onde? ali no canto aqui? sim? ah é umas frutinhas aqui amor vermelha é venenoso? quanto? 25 metros quanto que é um container? sei tá mas vamos abrir um pouco mais pra cá não pra aí tu não acha? não pode mexer essa mata aí não pode tirar essa palmeira não, não é uma palmeira só um pedaço de mato não aí já deu? o espaço de um container por exemplo teria que fazer só um suporte aí né eu gostei dessa ideia hein pá, olha aqui vai ficar top e ainda dá pra posso largar? e ainda dá pra fazer aqui uma rampa parar com o carro aqui né tem amor? sim é, mas o poste de luz é tão fininho também e aí galera o que vocês acham? vocês tem que ir voltando e deixando ideias aqui pra gente de como aproveitar por enquanto a gente tá só na fase das ideias né de como aproveitar aqui o terreno mas eu achei legal talvez aqui o container com essa vista maravilhosa aí aqui a gente faz depois aproveita essa laje e faz um quiosque aqui uma área de festa sei lá depois tira aquela casinha lá e ô fica super legal depois a gente aproveita o terreno mais pra lá né o que que tá achando dessa ideia amor? uma boa? achei acho que é uma boa do container eu também achei hein olha o sol que pega aqui achei uma boa dá uma boa limpada aqui e nivela aqui fazendo um deck né? deixem aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia ou deem outras combinado? gente tô aqui a caça de duas árvores que dê pra botar uma rede acessa por aqui ó pai a gente vem por aqui caminhando e desce aqui aqui ó entre essas duas acho que rola né? e ainda tem sombra o que que vocês acham? vamos ali medir? ou não precisa? não tem que ser uma corda grande né? mas tu acha que dá? a coisa que tu vai tá na rede cai um abacate na cabeça é esse é o problema né? a pessoa tá na rede cai um abacate na cabeça não, mas eu acho que ali é bom porque tem a sombra né? gostei vocês acham que rola a rede ali? acho que sim hein? ó dessa daqui até essa daqui acho que rola porque as outras são todas mas muito longe sabe? uma da outra essas maiores né? e aí mãe? o que que tá achando hein pai? adorando o passeio vem cá vem cá contar pro pessoal o que que tu tá achando quando tiver uma rede vai tá melhor vai tá melhor a gente precisa achar um lugar pra rede né Nene? muito gostoso muito bom muito bom adorei e isso que ainda não tem nada de estrutura quando tiver aí sim aí vai tá bom mas feliz que vocês vieram hoje aí conhecer com certeza com certeza filha e a nossa amiguinha pulguenta que tá sempre por aqui tu vai te coçar agora na hora da filmagem? ai que coisa uma bonitinha gente ela tá sempre por aqui olha o tamanhão mas é a coisa mais linda mais querida ela fica por perto mas sem vir assim na gente sabe? só que é pulguenta né? pulguenta e carrapa toda tadinha tadinha tão bonitinha coisa fofa ponto 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 tchau tchau